Hora de conversar com o Juliana Rosa, nosso assunto de hoje é inflação, temos o IPCA, acabou de sair e ficou bem baixinho, quase lá no rodapé mesmo do índice inflacionário, bem abaixo da taxa de abril. Boas notícias, Jô, bom dia pra você. Pois é, vem ver feriadão por aí, né, boa notícia, tava sofrendo aqui, não queria dar má notícia hoje não, viu. Bom dia pra você, Vegali, Cheilinha, Carlita, bom dia aí pro nosso ouvinte. Olha só, o IPCA de maio foi 0,23% e o de abril 0,61%, então você vê aí que cai bastante, né, de 0,61% pra 0,23%. As previsões médias aqui do mercado financeiro estavam apontando já uma inflação menor, mas a média aqui das expectativas eram maiores do que o resultado. A média das previsões para o IPCA de maio tava em 0,33%, então você vê que 0,23% veio bem abaixo do que era esperado, inclusive. Olhando aqui os detalhes, alimentação vale destacar porque alimentos tiveram uma aceleração e os analistas já falavam que era uma questão pontual, uma questão climática ali, pontual, mas que a expectativa já era de nova queda para preços de alimentos, porque a gente tá vivendo aí uma safra agrícola recorde, que o clima tem ajudado e as coletas de preços no atacado já vinham mostrando que os preços estavam chegando para os produtores, já para os atacadistas, mais barato. Então já tinha essa expectativa confirmada agora por esse número de alimentos chegando menores aqui para o varejo. Então a alimentação que tinha tido uma inflação de 0,73% em abril agora ficou no 0 a 0 em maio na média, porque você tem aí uma queda que se destaca de frutas, óleo de soja, das carnes também vale a pena destacar aqui. Outra questão que puxou a inflação para baixo foi passagem aérea, passagem aérea caiu 17,73%, então ajuda bastante aqui no segmento de transporte. Dentro do transporte também a gente vê aqui queda dos combustíveis, que também tá ajudando, foi aquele último anúncio da Petrobras, então tem aqui queda de óleo diesel, queda da gasolina e queda do gás veicular. Isso aqui só corrobora a expectativa de que os juros estão próximos de cair, então a gente vê ganhando força, a partir desse resultado vai ganhar mais ainda, a expectativa de que a taxa Selic comece a cair a partir de agosto, está em 13,75%, pode cair para a casa de 12,75%, enfim, até o final do ano pode chegar a 12% ou até menos, isso vai ser importante para poder ajudar a melhorar o endividamento das famílias, o consumo, né? E eu estava olhando aqui um outro detalhe que muita gente me perguntou, se esses descontos do setor automotivo podem ajudar a inflação. É muito pouco, viu? Tanto é que a própria Anfávia ontem, que reúne as montadoras, disse que o governo diz que o programa de desconto de automóveis vai durar quatro meses, e eles dizem que vai durar um mês, um mês e pouco, porque os recursos para poderem dar desconto não são suficientes, são 500 milhões, daria para vender um pouco mais de 100 mil carros, no universo de 2 milhões e 200, que é a produção de veículos no Brasil, 100 mil ajuda alguma coisa, claro, né? Mas não vai fazer uma grande diferença, nem no PIB, nem na inflação, não está sendo muito levado aqui em conta pelas contas que eu recebo aqui, não. E uma coisa que eu acho um recado importante para finalizar é que muita gente está me mandando perguntas se vale a pena, enfim, quem obviamente tem condições de comprar um carro, já estava se planejando para isso, o que eu acho importante aqui olhar? Se você consegue pagar o máximo possível à vista, é importante que você pense nisso, porque está muito difícil conseguir crédito ainda, e inclusive, historicamente, o brasileiro, 70% das vendas de carros no Brasil eram parceladas, a maior parte parcelada, 70%. Hoje está ao contrário, 70% das compras de carros está à vista, porque está difícil conseguir autorização dos bancos para parcelar. 70% à vista? É impressionante, né? Eu peguei esse dado com a consultoria Jato do Brasil, que acompanha os números do setor automotivo, e fiquei impressionada também. E aí, vários analistas do setor automotivo me chamaram a atenção para isso, que tem que olhar os juros, viu?